Olá, nós estamos ao vivo aqui pelos estúdios da MTC Logística e hoje a gente recebe no nosso bate-papo MTC, agente de negócios da Francal Feiras, Bússia de Buoni, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. E o Dimas também Araújo, Dimas Barbosa Araújo, diretor da DBIC Associados, também vai participar aqui com a gente. Também a gente registra as presenças, não aqui na frente da câmera, mas atrás da Thais e do Leôncio e também nos prestigia e vai acompanhar. Você que nos assiste pode enviar perguntas para nós. Ao final da nossa pauta e da nossa conversa aqui, a gente vai fazer também as suas perguntas. Lúcia, já vou começar com você. A MTC é parceira desde o primeiro ano dessa feira e eu quero saber o que a gente tem aí de novidades acontecendo, né? Após aí treze feiras. Exatamente. Atingimos a décima terceira edição com muito sucesso. É uma feira hoje conhecida mundialmente. Nós recebemos visitantes e expositores do mundo inteiro. E essa edição aí a gente traz várias novidades, Rodrigo. Nossa, então todo mundo já está na expectativa do que são essas novidades. Mais uma vez a gente agradece a todo mundo que participou com a gente enviando perguntas durante os dias nossos aí de divulgação. A gente tem muita preocupação aqui, né, da MTC, até porque por isso que a gente tem esse espaço, que é para esclarecer algumas coisas, né? Então a gente está falando de pneu e pneu representa custo, né? E o nosso associado, ele também é ligado nisso, porque são donos de empresa e eu gostaria que você me falasse o que o pneu representa numa operação. Tá. Bem, o Brasil se movimenta sobre rodas. O pneu para as transportadoras de cargas hoje é um item, provavelmente, da segunda despesa maior que uma transportadora tem. E na feira, exatamente o que o transportador vai ver são soluções, são novos produtos de tudo que gira em torno do pneu. Desde a matéria-prima até o destino final deste pneu. Mas mais importante do que os expositores, do que os produtos, é também a programação que a gente está trazendo. É uma programação intensa, com palestrantes de peso e a gente não esqueceu aí nenhum item solicitado, demandado pelas transportadoras e todos os profissionais envolvidos aí no universo de pneus. Bacana. E qual que é o número, normalmente, de participantes dessa feira? Olha, nós recebemos quase 10 mil visitantes e estamos reunindo todos os setores, setores de uma terapia-prima com os setores de pneus. Nós temos quase 200 expositores. A gente consegue fazer um panorama das regiões do país que mais frequentam essa feira? Como que é essa mistura aí? Olha, Rodrigo, realmente nós recebemos visitantes de todo o Brasil. O pneu é um item que está na vida de todos nós. E por isso mesmo, a importância é muito grande. Então, como eu falei, não só compradores, reformadores, distributores, lojistas, transportadores de todo o Brasil, como também do exterior. Muito bem. Como que é feito o credenciamento? As pessoas, elas têm algum meio fácil? Até o pessoal que está nos assistindo, se quiser participar aí dessa feira, como que eles fazem? É só entrar no site, pneushow.com.br. É um evento de negócios, então a pessoa precisa ter a comprovação da atividade profissional. Para quem não quiser se credenciar pelo site, ele pode chegar à recepção e apresentar seu cartão de visita, o seu CNPJ, comprovando a atividade. Eu queria perguntar para você, referente a isso, ao perfil dos participantes da feira, você consegue me falar ou eu não tenho um perfil muito exclusivo? Não. É um perfil amplo, porque o setor de pneus, ele é amplo, é um leque muito grande. Então, nós temos desde o reformador de pneus, o distribuidor, os centros de serviços, as transportadoras, que são essenciais para os nossos expositores, temos borracharias, até as montadoras também querem saber as soluções para pneus e até empresas de asfalto, né? Porque hoje empresas utilizam o resíduo do pneu para o asfalto. Então, você pode ver que é uma variedade grande de profissionais que vão conhecer as novidades na feira. Muito bem. Esse evento, né, para o transportador que está nos acompanhando, que já acompanha, né, todo o nosso trabalho de comunicação, quais são as novidades para eles, né? Para o transportador rodoviário de cargas, o que vocês prepararam para eles? Tá. Bem, as novidades ficam por conta dos expositores, mas são muitas porque é um evento que acontece de dois em dois anos. Então, o que está surgindo, o que os expositores estão trazendo, geralmente são segredos, porque vão ser lançados na feira, mas vários destaques para a parte de máquinas, parte de equipamentos, a parte de sistemas, tecnologia, soluções. Nós estamos na era digital, então, realmente, todas as indústrias estão trabalhando nesse sentido, de oferecer menos custo, mais segurança, melhor rentabilidade. E a grande novidade fica também para essa programação, como eu já falei, que a gente está engolando aí vários temas na feira. Não esquecemos, eu acho que, de nada no sentido de oferecer aos visitantes gratuitamente conhecimento, conteúdo e oportunidade de estar falando diretamente com o fornecedor, ele ou o futuro fornecedor. Então, Rodrigo, para você ter ideia, nós teremos um painel de transporte com palestrantes realmente renomados. Nós teremos um painel da indústria 4.0, que hoje todo mundo quer saber o que é a indústria 4.0. Cristo da 1. Exatamente. Teremos também um painel da Reciclanip, para aqueles que estão interessados sobre a reciclagem do pneu, o destino dos pneus inservíveis. Vamos ter um tema muito discutido e polêmico, que é a parte da conformidade e da regulamentação na reforma de pneus. Também teremos o painel com a indústria, com a indústria pneumática, dizendo quais as novidades que eles estão trazendo. E, por fim, o prêmio Penel Show, as melhores marcas, as marcas favoritas no mercado. Muito bem. Em relação ao painel de transporte, esse meeting que foi criado, como que foi essa parceria? O que você comentasse um pouco com a gente? Bem, a Francal, através da feira Penel Show, nós temos uma parceria de anos com a MTC, e, através dessa parceria, nós firmamos um acordo com a DBA Associados, na figura do Dimas, que tem aí uma vasta experiência no setor, que tem sido aí nosso parceiro na configuração do que a gente quer oferecer de melhor para a transportadora nessa feira, para que a transportadora saiba que é essencial a Penel Show estar na sua agenda de eventos. E aí eu passo a palavra para o Dimas para contar as novidades. Muito bem. Boa noite, Rodrigo. Lúcia, internauta. Quero dizer o seguinte, que quando a Lúcia, o Leôncio, que está lá atrás, convidaram a DBS para participar desse projeto, foi uma alegria grande por uma única razão. Eles nunca pediram, olha, vamos fazer agora um evento que a gente fale de pneu para o transportador. Não. Eles pediram o seguinte, nós queremos, gostaríamos que vocês nos ajudassem a fazer um evento que tratasse de transporte, tratasse de logística, porque esse é o interesse do transportador. Então, nós tivemos toda liberdade para montar esse projeto, e eu vou contar um pouquinho do que é esse projeto. O meeting é transporte logística como será o amanhã. E posso garantir a todos que a cigana não vai ver o destino de ninguém, mas tem gente que vai. Entendeu? Aí nós conseguimos reunir aí um time de feras, a começar pelo nosso mediador, José Geraldo Vantini, antigo companheiro, amigo dessa casa, uma das pessoas que eu não preciso nem dizer, vocês que estão assistindo conhecem, sabem da importância desse homem para a logística e transporte, uma das maiores oportunidades. E até quero fazer uma observação em relação ao Vantini. O Vantini foi o nosso primeiro convidado, né, do Ativap NTC, e foi um sucesso, que tem realmente uma vasta experiência, né, a respeito do logístico e do setor. Sim, é incomparável. O Vantini tem nos ajudado muito, ele vai ser o mediador desse meeting. E o meeting vai ter, além da mediação dele, vai ter duas palestras. Uma com o Alex Agostini, que muitos de vocês conhecem da Globo News, da CBN, ele está sempre sendo consultado por essas emissoras lá do Grupo Globo sobre economia. O Alex é economista-chefe da Austin Ratings, eu brinco com ele que a crise é culpa dele, porque a Austin, e tendo o Alex como economista-chefe, foi a primeira a rebaixar a nota do Brasil antes das agências internacionais. Então, a gente sabe o que fala. O Alex é articulista do Anuário em Tc Logística, uma pessoa de grande conhecimento, ele vai falar sobre economia, né, qual a perspectiva do transporte logística sob o ponto de vista econômico. E é muito importante discutir isso, especialmente nesse momento em que essa movimentação dos transportadores autônomos mudou muito o perfil logístico do país. O Alex vai tratar um pouco disso e é importante a gente ver. O outro palestrante é o Marcelo Orteaga. Quem é o Marcelo Orteaga? O Marcelo é diretor da Associação Brasileira... Eu vou ler, viu, gente, porque é comprido o negócio aqui. Associação Brasileira de Atividades de Relações Institucionais e Governamentais. Que daqui pra frente a gente vai chamar de abrigue, porque vai ficar mais fácil. Mas o Márcio Orteaga... Falei Marcelo? Não, Márcio. O Márcio Orteaga é um especialista em inovação. Ele vai trazer muitas informações sobre inovação para o nosso meeting. O que está sendo feito no exterior? O que está acontecendo na China, nos Estados Unidos, e que já está chegando no Brasil e pouca gente sabe. Será que isso vai dar certo? Será que não vai? Como é que fica isso para o transportador? Como é que a gente vai se adaptar a isso? Então, esse é o tema do Márcio Orteaga. Opa, desculpa, Márcio. E aí nós temos um time também de debatedores de primeira grandeza. Depois das palestras, então, eles vão se pronunciar sobre o que foi falado. Nós também sempre vamos lá com a mediação do antigo. O José Maria Gomes, que é muito conhecido dos senhores, ele é presidente da Quimitrans, transportes, e também da BTLP, que é a Associação Brasileira de Transportes e Logística de Produtos Perigosos. Então, o Gomes vai estar lá com a gente. É um empresário de muita experiência, muito peso, um líder da mais alta qualidade. A Rejane Arinos, que é uma exceção. Por que a Rejane Arinos é uma exceção? No mercado, ainda muito masculino, está mudando. Mas a Rejane consegue, conseguiu a proeza de se tornar a primeira diretora de operações, uma das únicas diretoras de operações de uma empresa de transportes. Hoje, a gente está vendo a mulher assumir um papel cada vez mais de protagonismo nisso. A gente vê aí o pessoal da Conjove, se a gente, que são os jovens empresários, para quem não conhece, mas a Comissão de Jovens Empresários, primeiro que é liderado por uma mulher. E segundo que, se você fizer as contas, talvez tenha mais mulher do que homem. Mas, na área operacional, não. E a Rejane é uma pessoa de uma competência extraordinária, por isso foi convidada e vai participar conosco aqui. Além disso, o Paulo Roberto Guedes, que começou lá há muito tempo na Raider. Depois da Raider, ele foi para a Colômbia, né? E sempre com uma grande experiência. Eu já tinha no transporte e adquiri uma grande experiência na área de logística. O Paulo é um formador de pessoas também nessa área. E aí ele montou a empresa dele, vendeu essa empresa para a Mitsubishi, que foi a Veloce Logística. E hoje ele se dedica a várias coisas na área de logística e também a formação de pessoas. Ele gosta muito disso, de ter o contato com os jovens. Eu estou falando nisso porque grande parte do público que nós trazemos lá será formado por jovens. Mas eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. E mais, fechando aqui, por enquanto, porque talvez tenha mais novidades ainda, nos próximos dias a gente conta para você, o Ricardo Ruiz, que é diretor de operações logísticas, nada mais, nada menos que o Magazine Ruiz. Vamos falar de e-commerce, vamos falar de transporte fracionado, vamos falar então, ele vai dar a visão dele sobre essas questões todas que envolvem o transporte rodoviário de cargas, sob o ponto de vista de um grande embarcador, um dos maiores embarcadores do país, vários centros de distribuição no Brasil inteiro. Então, tem gente ainda que deve confirmar com a gente esses dias, novidade. Eu falei do público, não é, Luiz? E falei de jovens. O público, uma boa parte do público, está vindo de várias partes do Brasil, especialmente aqui do estado de São Paulo, formado por integrantes da Conjove. Nós recebemos o apoio da Primeira PNTC, obviamente, mas, a partir disso, o apoio da Conjove Nacional, a Ana Carolina Jarruja e os dois vices dela, o André e o Antônio Ruiz, apoiaram a ideia de, já de princípio, abriram as portas da Conjove para que a gente fizesse os convites. Da mesma forma, o Marcelo, do Instituto Conjove em Desenvolvimento Mercadológico, abriu as portas e estão nos ajudando nisso. Então, teremos um grande número de jovens e de transportadores jovens de todas as idades, que estão todos convidados, como a Lúcia disse aqui, gratuitamente, não paga nada, chega lá, faz a inscrição. Primeiro faz a inscrição no site, se não quiser também, não tem importância, vai lá na recepção, entrega seu cartão, se credencia, vê a feira, com tudo isso que ela está falando, é importante ver essa feira, muito importante, e vai assistir ao Meet, e a toda uma programação, que acho que a Lúcia vai falar um pouquinho sobre as coisas que nós temos aqui, que é uma programação de primeira. E o auditório é muito fácil acesso, o auditório está dentro da feira, então é fácil acesso, andando na feira é só chegar, sentar e assistir grandes profissionais, é uma oportunidade única, realmente. Eu tive que dar uma olhadinha na programação dos outros workshops, reuniões, seminários que tem lá. Gente, realmente, eles conseguiram passar, além dessa questão que nós levantamos aqui no Meet, mas eles conseguiram passar por todas as coisas que têm importância na área de pneus. Quando ela fala aqui em logística 4.0, indústria 4.0, que vai ter um painel sobre isso, a gente sabe que a importância é que é isso. Não é um modismo, não, está acontecendo. E você vai ficar conhecendo, eu também, eu não conheço, o que essa indústria está fazendo, e como é que isso impacta no seu negócio. Como é que isso impacta no transporte de cargas. E eu posso garantir que impacta muito. Então, realmente, é uma programação de primeiro. Eu já estou tomando muito seu tempo, já me falaram, já falaram demais, que não conseguem me deixar calado, então vou ficar querendo. Eu ainda quero aproveitar esse gancho e até agradecer, Dilma, por toda essa explicação, porque é importante para quem nos assiste saber da importância e por que a gente está fazendo isso daqui. Por que a gente está falando, pegando parte do seu tempo para poder falar de um evento que é tão importante. Por isso que a gente se apoia, inclusive. Exatamente. Mas eu quero falar também dessa tendência de se levar um conteúdo para um evento onde os participantes da feira, eles não ficam só integrados, mas inclusos dentro de um projeto. Eu gostaria que vocês comentassem a respeito disso. Como tem feito, como vocês têm visto isso nesse mercado? Tá. Primeiro, eu quero falar que a Francal Feiras é uma empresa de 50 anos e nós fazemos 16 feiras em vários setores da indústria. E uma coisa extremamente relevante para nós é levar o conhecimento. O país precisa amadurecer, os profissionais precisam realmente ter o máximo possível de informações, os nossos jovens empresários, a gente precisa contribuir com que realmente eles possam ter todas as ferramentas para competir no mercado e oferecer serviços e produtos de qualidade. E é uma preocupação primordial da Francal quando a gente tem um produto feira é oferecer conteúdo. Posso confirmar aqui que os expositores que estão participando dessa feira, nós começamos a trabalhar com um ano de antecedência e estão trazendo o que tem de melhor no mercado. quero aqui agradecer a todos os expositores e falar da importância deles, da importância da credibilidade deles no evento. A construção da Pneus Show é graças aos nossos expositores que sem eles nós não teríamos como fazer um evento tão importante para a indústria brasileira. Quando a gente fala de pneus, a gente não está falando só com aquele que produz, a gente está falando com vários mercados. Então, eles são a estrela realmente do evento e a Francal vem concluir esse evento maravilhoso com o conteúdo que o mercado precisa e quer escutar. Então, não é uma tradição do brasileiro participar de palestras, de seminários, a gente vem acompanhando, mas a gente vem insistindo porque nós vamos, participamos de eventos internacionais e nós percebemos que as palestras são lotadas. Então, eu quero reforçar aos profissionais, venham ao evento, participem das palestras, são de altíssimo conteúdo e são temas relevantes. Você falou da indústria 4.0, todo mundo está falando sobre isso e quem ainda não sabe o que é, se você quer continuar no mercado, venha escutar o que é. Nós precisamos desenvolver esse país, nós precisamos amadurecer nossos profissionais. Nós estamos entregando gratuitamente informação e conteúdo e os expositores mostrando o que tem de melhor no mercado. Então, é esse o nosso trabalho, é isso que a gente vai fazer na TN Show. Rodrigo, eu queria completar aí, talvez você está falando com detalhe. Uma coisa que chama atenção nesse projeto que a Fiscal está fazendo, eu posso dizer que você até levantou isso na sua pergunta. Nós estamos em plena época da integração, em plena época da inclusão. Então, uma coisa que chama atenção é a maneira como o participante vai participar dessas palestras. Ele estará dentro da feira e a feira estará junto com ele. Então, haverá uma interação muito grande do participante com os expositores, com os outros participantes. Isso chama atenção e é uma tendência. É uma tendência que existe em poucos lugares, poucas vírus aqui no Brasil. No estelion já existe e é uma outra novidade que a Fiscal está fazendo para ter o show. Muito bem. A gente vai agora para as perguntas que o público enviou para nós. Mais uma vez, eu agradeço vocês. Eu vou começar com a primeira pergunta que é do Daniel Godoy, ele é da ABC Cargas. E ele fala assim, considerando o atual cenário, face da paralisação dos caminhoneiros, almejando a redução do valor do diesel derivado do petróleo e não menos importante do seu impacto causado na saúde financeira das empresas, decorrente do consumo obrigatório, entendendo também o pneu ter o mesmo ou não menos relevante relevância neste impacto. Qual a proposta do mercado fabril destes derivados de pneus e o que eles possuem para reduzir o custo com a aquisição das transportadoras? Daniel, é muito interessante essa pergunta, bastante conteúdo. E eu posso te confirmar que sim, as indústrias de pneus estão trabalhando intensamente para oferecer todas essas demandas das transportadoras, redução do custo, qualidade, aproveitamento, mas eu quero que você traga esta pergunta para o painel da Painel Show que vai acontecer no dia 27. Nesse painel estarão Pirelli, Bridgton Fison, Vipal, eles estarão lá para realmente informar o que está sendo feito para as transportadoras na linha do que você perguntou. Muito bem, o Renato Silva, ele é da ASAPF, como a Painel Show vai tratar a questão da logística 4.0? Até que foi uma questão que vocês comentaram. Já, Renato, já falamos sobre isso, eu vou reforçar, sabendo aí que é um tema bastante interessante, que muitos vêm falando, pessoas que sabem alguma coisa, pessoas que não sabem de nada disso, nós temos um painel exclusivo sobre isso, também no dia 27. São três palestras exclusivamente sobre a Indústria 4.0. Então, novamente, o convite para você estar na feira para você entender um pouquinho mais sobre esse processo. Muito bem, a Luísa da Silva, ela é lá de Belo Horizonte. Nesta feira, tem informações para quem quiser empreender no segmento? Luísa, a feira é exatamente isso, é para empreender, não só para quem quer começar, mas para quem já está no segmento. Então, é o único momento, e a Pneu Show é um evento que acontece de dois em dois anos, então, é o único momento, a cada dois anos, que os profissionais têm a oportunidade de ficar frente a frente com seus fornecedores. então, para quem quer empreender, venha aos três dias da feira, porque você precisa conversar com potenciais fornecedores, conhecer clientes, conhecer os vários segmentos que trabalham com o Pneu, recolher material, participar das palestras, então, realmente, a Pneu Show é para isso, é para o empreendedorismo. Muito bem, o Antônio Simões, aqui de São Paulo, ele disse, hoje em dia, eu tenho ouvido muito sobre reciclagem de pneus, a Fê vai apresentar alguma coisa nesse sentido? Tá, bem, reciclagem, hoje, é um termo obrigatório em todas as indústrias, e a gente não deixou isso para trás, então, nós temos aí uma parceria com a NIP, que é a Associação Nacional da Indústria de Pneus, eu não sei, Antônio, se você sabe, mais, a indústria de pneus foi uma das primeiras que fez a lei de reciclagem de pneus, ou seja, para você produzir um pneu, você tem que provar que destruiu de maneira correta o pneu e serviço, então, realmente, essa indústria foi aí uma das primeiras a fazer esse trabalho, justamente, em prol do nosso meio ambiente, e a Recicla NIP, tem um instituto que se chama Recicla NIP, que trata exclusivamente disso, sobre a reciclagem dos pneus e serviços, eles estarão lá, temos um painel também no dia 27 a respeito disso, então, venha assistir, e os profissionais da Recicla NIP estão lá à disposição para dar informações a respeito. em Jorge Eduardo, ele é de Santos, existe algum custo para participar desta feira? Não, não existe custo, é uma feira de negócios, como eu falei, basta você se cadastrar previamente pelo nosso site, peganchow.com.br, ou comparecer na recepção, apresentando aí a comprovação da atividade profissional. A Monalisa Souza era lá de Porto Alegre, ela falou que participou da última Pneu Show em 2016, e ela gostou bastante, e ela quer saber o que vai ter aí de novo nesta edição. Bem, o que a gente reforça das novidades é realmente uma programação muito intensa, com profissionais de peso, onde nós estamos apresentando os temas mais variados do universo da indústria e do mercado de pneus. Então, essa será uma grande novidade, isso vem aumentando a Candagano, e como o Dimas falou, a Francal, se preocupem realmente em oferecer uma feira interativa, uma feira de conteúdo, uma feira que faça uma integração entre todos os setores, a indústria, o fornecedor, aquele que veio para empreender e os líderes do mercado. Da parte de produtos, aí, você tem que vir na feira, porque é novidade dos expositores que estão trazendo para a feira. Muito bem, a Lúcia de Souza, também aqui de São Paulo, você poderia dar uma dica de como reconhecer a melhor marca de pneu? Lúcia, minha chará, todas as marcas, a indústria de pneus do Brasil, todas elas são excelentes, os trabalhos que elas fazem em termos de qualidade, segurança, inovação, atender o que o mercado precisa, é uma constância. Você que precisa identificar aquela marca que melhor serve para você. Então, na sua empresa, você tem que ter critérios de avaliação. Então, testar os pneus, estabelecer que critérios são melhores na utilização desses pneus que dão melhor resultado para a sua empresa. E aí, escolher com a marca que você vai trabalhar. Muito bem. Vocês têm alguma coisa mais a acrescentar aqui para a nossa live antes que a gente termine? Você quer comentar mais alguma coisa, Lúcia? Eu acho que a gente realmente falou sobre tudo que está sendo oferecido. Não perca a oportunidade. É uma feira que realmente está trazendo muita informação, muito conteúdo. Nós ficamos surpresos porque, mesmo com o que a gente está enfrentando no mercado brasileiro, em dezembro do ano passado, nós estávamos com a feira totalmente vendida. Graças à confiança dos nossos expositores no trabalho que a gente vem fazendo e vale aqui o agradecimento novamente a eles e a tudo que eles estão preparando para os visitantes. Então, não percam. Quem quer trabalhar no setor de pneus, trabalha no setor de pneus, todas as transportadoras, reformadoras, lojistas, truck centers, borracharias, usinas, que precisam muito de pneus também, venham à feira porque realmente vale a pena. Muito bem. Eu queria duas coisas. primeiro, sei que você não pode perder por tudo isso que foi falado aqui. Realmente, você vai ter um conteúdo de grande qualidade, vai ter oportunidade de conhecer muitas novidades. E queria aproveitar para fazer aqui um registro. A gente já sabe, a gente falou aqui do apoio que o MTC tem dado a esse projeto, mas eu queria ressaltar também o apoio da a BTLP, que é a Associação Presidente de Produtos Perigosos, tanto que o presidente estava lá, e também da FEDSESP, que tem ajudado muito nesse processo, que tem estimulado aos seus sindicatos filiados, que mandem representantes que estejam lá também. Então, eu queria fazer esse registro, agradecer também aqui à Lúcia pela confiança na FEDSESP Associados e se encontro com o salão. Isso aí. Eu agradeço a participação sua, viu, Lúcia, aqui no nosso Baixo Papo NTC do Dimas também. Gente, se vocês quiserem ver mais conteúdos desses, continue acessando a nossa página, acesse também o site da NTC, portal ntc.org.br, a gente sempre lá divulga as informações e quem está aqui com a gente, se vocês tiverem sugestões também de convidados, a gente vai ficar super feliz em trazê-los aqui e discutir qualquer assunto que seja importante para o setor. Tá bom? Um forte abraço para vocês e a gente se vê no próximo Bate-Papo NTC.